Olá galera, vou fazer mais um vídeo aqui sobre vazamento do motor Fire. Esse carro aqui está vazando óleo aqui para tudo quanto é lugar aqui. Vou mostrar um detalhe aqui, que aqui é o respiro do motor. É o único lugar que o motor desse carro aqui, esse Firezinho, ele respira por aqui, por esse caninho. Aí a mangueira do filtro de ar vai ligada lá, naquele caninho. Eu vou mostrar aqui para a galera, aqui dentro, que vai uma pecinha aqui que ela chama de, ela é chamada de Blow By. Essa peça, ela entope, entope de carvão aqui dentro, sujeira. Aí o motor não tem como respirar mais. Não tem por onde sair o ar do motor. Aí dá pressão. Aí vaza o óleo para tudo quanto é lugar, porque não tem por onde sair o ar, né? Aí você pega um tinezinho e joga nele aqui, ó. Lava ele. Ou se você não é mecânico, pede o mecânico para lavar ele com tine. Aí ele é tipo uma, tipo uma escadinha rotatória. Uma torrezinha. Aí ele tem um, para passar a expoar, ó. Ele fica lá dentro. Aí ele serve tipo como um anti-chama. O nome dele científico é Blow By, mas a galera chama ele aí de anti-chama. É o anti-chama do motor, porque ele não deixa o óleo passar, só passa ar. Só que ele vai juntando essa sujeira aqui, ó. Vai acumulando sujeira aqui, carvão. Uma das coisas que faz juntar muita sujeira aqui é andar com filtro de ar muito velho, muito sujo. Aí ele puxa mais, ele tem a tendência para puxar mais óleo aqui, ó. Aí entupia ele, olha como é que ele fica limpinha. Aí aqui, quando ele está de jeito aqui, aí só passa o ar. Então, galera. Fica a dica aí. Fica a dica aí para ajudar a galera aí. Se o seu carro está pingando óleo, vazando, e você tem um carro com motor Fire, e ele está vazando muito óleo, vai direto aí nesse respiro aí do motor, que ele pode estar entupido. Valeu? Quem gostou, dá um like lá no vídeo. Inscreve no canal para ajudar nós aí. Tchau. Tchau.